O que é que você... 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 Chega! Eu clamo por vingança. O que é isso? Vingança de quê, Ferdinando? De que, Aron? Eu exijo que você autorize com o marketing do Meier Shopping... Grato. Que o gato de botas... Eu exijo que você... Eu exijo que você fale com o departamento do Meier Shopping pra que o gato de botas também participe das fotos com os boys. Mas eu não autorizo nem desautorizo nada, não, Ferdinando. Poxa, eu tô quebrando um mongalho pra vocês aqui da pensão. Pô, isso aí é impossível pra mim. Nada é impossível para uma princesa quando ela quer. Acorda desse sonho eterno e faça acontecer. Me ajuda. Larga de ser invejosa, Oveno. Ela não falou pra tu que é impossível. Então, aceita por causa de que que é impossível. Olha aqui o Branca de Neve do Saara. Se a pequena sereia, que é uma sereia, conseguir um par de pernas pra abrir pro príncipe, nada é impossível, meu bem. Ai, desculpa, Ferdi, só que o seu pedido é igual o pedido da Jéssica, que ela queria trocar aquela fantasia dela. Pra mim é impossível, eu não tenho o que fazer. Desculpa. Desculpa. Desculpa.